A entrevista coletiva na sede do Sindicomércio em Pato Branco reuniu supermercadistas e autoridades do setor de saúde para falar sobre as medidas de segurança adotadas para manter os locais abertos. Um dos pontos esclarecidos e que está gerando polêmica é sobre o uso ou não de máscaras e luvas pelos trabalhadores do setor. A médica infectologista Raquel Calef disse que elas não devem ser usadas por trabalhadores comuns porque são indicadas apenas em determinados casos, por exemplo, entre os profissionais de saúde. Pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado, a máscara e a luva não são recomendadas para os funcionários de mercados, certo? Se você tiver toda a precaução de manter a distância correta de um metro e meio, de fazer a higienização das mãos, certo? De você evitar de ficar coçando o nariz, a mão e aí manipular outras coisas. Se você respeitar todas essas recomendações, não tem necessidade. Doutora, vou ser repetitiva, a senhora já falou, mas eu acho que é importante a gente deixar bem claro, né? Não apenas os trabalhadores dos supermercados, existem outros setores da economia que estão trabalhando por sene de utilidade pública, farmácias, postos de combustíveis, né? E nós próprios da imprensa, nós jornalistas, os médicos, para quem está assintomático, com exceção dos profissionais de saúde, também não há essa recomendação do uso de máscaras e luvas. Hoje, dia 23 de março, não há recomendação para as pessoas assintomáticas usarem máscara, tá? Nem para os funcionários do mercado, nem para os funcionários de farmácia, mas a gente deixa a critério da empresa o fornecimento ou não de máscara. Mas a orientação técnica é que não use máscara. O presidente da APRAS, Fernando de Lázari, lembrou que será muito importante manter as regras de isolamento social para vencer rapidamente a crise. A gente até cogitou hoje proibir a entrada de crianças nos supermercados, porque as pessoas não estão tendo consciência. Então, mãe e pai, presta atenção, porque o que está acontecendo na televisão não é desenho animado. Então, deixe suas crianças, os idosos. Esses nem pensaram. Eu faço um apelo aqui, fique em casa. Outro pedido que a gente tem feito e que vai acontecer é que uma pessoa, se dirige ao supermercado, uma pessoa para cada compra. Porque o decreto municipal já foi feito em relação a limites de pessoas dentro de cada estabelecimento, de cada supermercado. Então, uma pessoa por compra, na hora de fazer sua compra, toma nota, leva em uma lista de produtos para agilizar, para dar espaço para a próxima pessoa que vai estar esperando fora do supermercado, se acontecer. Existe algum risco de desabastecimento? Quer dizer, as pessoas precisam fazer estoque de alimentos em casa? Como é que está esse aspecto? Esse medo aí, nós não precisamos ter esse momento. Nós conversamos hoje, nos reunimos em vários supermercadistas. E o que nós chegamos a... Falando sobre o que nós temos hoje em casa, é 45 dias sem problema nenhum. Aí a população fica muito tranquila em relação a isso. E o que nós temos hoje em casa?